Senhor Você é o meu refúgio És a minha fortaleza Sem ti nada sou Nada posso fazer sem o seu amor Senhor Você é o meu refúgio És a minha fortaleza Sem ti nada sou Nada posso fazer sem o seu amor Sou como A abelha sem o meio A andorinha sem o céu Sou eu sem Jesus Sou como Um barco à deriva Na fúria do mar Sou eu sem Jesus E com Jesus Tudo muda do avesso Se for preciso Pague o preço Mas não deixe o seu barco afundar Mesmo na dor Você não está sozinho Vou e clamo o passarinho E vai em rumo Do Senhor Tu és o meu refúgio És a minha fortaleza Sem ti nada sou Nada posso fazer sem o seu amor Sou como A abelha sem o meio A abelha sem o meio A andorinha sem o céu Sou eu sem Jesus Sou como Um barco à deriva Na fúria do mar Sou eu sem Jesus E com Jesus E com Jesus Tudo muda a tua vez Se for preciso Pague o preço Mas não deixe o seu barco afundar Mesmo na dor Você não está sozinho Vou e clamo o passarinho E vai rumo Do Senhor E com Jesus Tudo muda a tua vez Se for preciso Pague o preço Mas não deixe o seu barco afundar Mesmo na dor Você não está sozinho Vou e clamo o passarinho E vai rumo Do Senhor Mesmo na dor Você não está sozinho Vou e clamo o passarinho E vai rumo Do Senhor Do Senhor Amor 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 Amém